O que é que tem naquele envelope? É envelope que você postou sua vida Se não trouxesse ele pra você Engraçadinho você Então eu não preciso saber o que tem em envelope Eu só preciso pegar e trazer pra você É fácil então, né? Como passei no parque? Parece fácil pra você? Não, tá bom, eu não preciso saber demais aí então É só pegar o envelope, então E estamos kit, né? 50% antes de pegar o serviço E o restante quando entregar Assim como entregar o envelope Envelope e o dinheiro e pronto Você postou sua vida Você não trouxesse O que é que tem naquele envelope? É envelope que você postou sua vida Se eu não trouxesse ele pra você Engraçadinho você Então eu não preciso saber o que tem aí, meu Eu só preciso pegar e trazer pra você Aham É fácil, então, né? Como passei no parque Parece fácil pra você? Não, tá bom, eu não preciso saber de mais nada, então É só pegar o envelope, então E estamos kit, né? 50% Antes de pegar o serviço Eu resgraçadinho você Então eu não preciso saber o que tem o envelope Assim, eu vou entregar o envelope Envelope, o dinheiro e pronto Não tem conversa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura